Depois ele foi pra banheira, o Filipão entrou dentro da crioterapia lá pra falar com o Luizão. Se tem algum problema, fala comigo. Mas nesse dia aí eu falei com o Filipão. Você percebeu que o Luizão ficou chateado? Não, mas ele ficou, porque ele achou que ele ia entrar no jogo e, taticamente, o Filipão fez uma substituição e não colocou o Luizão. E o Luizão ficou chateado. Então, pra não criar esse clima ruim com o Luizão até o final da Copa, eu falei, ó, vai lá falar com o Luizão lá. Capitão serve pra isso, né? Fala o quanto ele é importante pra nós. O Filipão entrou dentro da banheira e falou pro Luizão, e aí? Mano. Tudo bom? Você ficou chateado? Se fosse o contrário, eu iria estar preocupado. Isso é sinal de que você quer jogar. Você vai ser importante pra mim no momento certo. Eu boto aqui embora. Que foda! Aí nós assim, Luizão. E aí? Fala alguma coisa agora, ele. Caralho, que louco, mano. Que sempre, tipo... Pô, porque o cara é difícil, mano. Você tá lidando com um monte de crack e alguns jogam e alguns não. Foi também depois de toda a vitória, a primeira cerveja era do Luizão. É isso aí.